A 13 de maio na cova da Iria No céu aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Há três pastorinhos cercada de luz Visita Maria, Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A Virgem nos manda o Terço rezar Assim diz meus filhos, usei de salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria E quer penitência, ela convida Perdão não teremos sem mudar de vida Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Veste com modéstia, com muito pudor Olhai como veste a Mãe do Senhor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Vivamos cristão sem mancha e laber Que a Virgem nos guie a todos ao céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente 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 Amém. 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 Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Amém. Amém. Estás aqui, mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, cheiro de rosas nesse lugar. Maria, aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Amém. 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 Aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Te olhar nos olhos e deixar me apaixonar. Apareça, que o teu nome crescer. E agora, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo aqui. Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo. Pra me render ao teu amor, e confessar minhas fraquezas, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo. Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Por quem? Por quem? Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito 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 Móvel em ti Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yechuá Yechuá Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Yechuá Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yehua, Yehua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yehua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, Tu és o nosso salvador Sim, Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio De alegria e de louvor Engrandecendo-Te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo 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 Amém. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo, dizer que fugais, Da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, Que susto sofrestes, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Que dor indizizais, que dor indizizais, Quando encontrais, Com acros às costas, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, Quando contemplais, A dor ainda cresce, a dor ainda cresce, Quando contemplais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, Então suportais, Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar E glorificar Teus anjos Nas minhas opressões Senhor Senhor Confira Confira em vós Confira em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar E glorificar E glorificar Amar A te louvar E glorificar Amar 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Lama-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por Ti Acredita Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão Por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vão estar Para Te acolher E Te amparar Pois não há nada como pular Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado Sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado Sempre estar Tua família As coisas Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz Te espera Pra Te amar Não, não deixe Que a fraqueza Tire a Tua visão Que um desejo engane o Teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor Chegar Chegar Ao Teu lado Vamos estar Pra Te acolher E Te amparar Pois não há nada como pular Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado Sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o Teu lado Sempre estar Tua família Tua família Tua família Tua família Nossa 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 Tua família Tua família Amém. 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 Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do Reino de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do Reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Que o Pai escolheu Eis o lenho da cruz Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus crimes, pecador Por Deus crimes, pecador Pela vícia intolerosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peso acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela cruz tão oprimido Ai Jesus Pela tua salvação Pela tua salvação De Maria De Maria lacrimosa No encontro Lascimosa Vê a imensa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Inesprimosa Vê a imensa compaixão 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 Cai por terra o Salvador Das mulheres piedosas De Sião, filhas chorosas É Jesus, Consolador É Jesus, Consolador Cai terceira vez prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e dadões Dos pecados e dadões Dos vestidos despojado Por alguns esmaltratado Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pois, por mim, na cruz pregado Insultado, blasfemado Consegui, ai, confurou Consegui, ai, confurou Por meus crimes padecestes Meu Jesus, por mim morrestes Oh, que grande é minha dor Oh, que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E amargos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão No sepulcro No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado do coração Magoado do coração Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços A mim pobre pecador A mim pobre pecador Música Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Música Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Música Me esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, encaminho a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, ilumina e a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Música Música Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Música 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 Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Música Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. 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 Música Aconteceu em Nazaré, Pede logo a proteção de Santa Rita. Aconteceu em Nazaré, A jovem noiva de José Apareceu Alguém do céu Um mensageiro Sim, seu nome Gabriel Alguns segundos Para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera Pelo seu sim Mas qual resposta Ela dará Por fim Neste momento Tudo parou O céu Alguns segundos Para pensar Pequeno instante De liberdade Mas tão imenso Penso como uma eternidade Poucos Poucos segundos E o futuro E o futuro deste mundo transformou Agradecemos 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Por tua voz Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Oh, 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 oh Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Oh, oh, oh Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Estava a mãe do louco Amorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus A cruz transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rodai por nós, rodai por nós Rodai por nós, ó Jesus Dá que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Rogai por nós, ó Jesus Rogai por nós, ó Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto